Chácaras Alves Cardoso, com as últimas unidades no preço que a gente vai passar pra você aqui, daqui a pouquinho, no preço promocional, tá acabando. Que não vier nesse fim de semana... Não vai conseguir. Então, venha pra cá, olha. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 162. O plantão é a Casa Vermelha com o telhado amarelo no quilômetro 162 da Rodovia Castelo Branco, não é isso, Elva? Isso, exatamente. Fácil pra você achar asfalto de porta a porta. Então, saindo de São Paulo, eu digo sempre, numa das melhores rodovias do Brasil, que é Castelo Branco, você vai até o quilômetro 162, 90 minutos, é mais ou menos isso, Elva? Isso, lá você vai ver a Casa Vermelha do telhado amarelo, é o nosso plantão de vendas. Então, você tem sítios e chácaras aí na região de Itatuí, a partir de mil metros quadrados, já com ruas cascalhadas. Isso, água, luz inclusa no preço, só até esse final de semana, hein, gente? Duas parcelinhas de 350, uma pra novembro e uma pra dezembro, e mais 48 de 131,25. Então, vamos falar sempre, o que você faz com o seu décimo terceiro salário? Você vai aproveitar pra comprar o seu sítio, a sua chácara, então, aí, a partir de mil metros quadrados, último final de semana desta promoção, duas parcelas de 350 reais. Uma pra novembro, outra pra dezembro, você utilizando o seu décimo terceiro, certo? Certo. Depois, você tem 48 mensais de 131,25 reais, você paga assim, ó, nem viu? Já tá com o seu sítio, com a sua chácara aí, lógico, você vai comprar mais de mil metros quadrados, porque a topografia é plana, é fácil pra você construir, aí, o seu sítio, a sua chácara, a casa, pra ficar com a família, pertinho de São Paulo, tudo isso te esperando no quilômetro 162 da Castelo Branco. Repetimos aqui, Casa Vermelha? Do telhado amarelo. Chácaras Alves Cardoso, se você quer mais informações, é só ligar nesse telefone aqui, vai lá, Eva. 38220459. Vem.